O que é que nós temos? Temos um convidado de surpresa, que a Fabiana não faz ideia quem é, mas que vai ter que entrevistar ao mesmo tempo que tenta adivinhar... Não, o convidado vai falar contigo, na verdade, vai-te fazer perguntas e tu vais tentar adivinhar. Pode ser? Estás zero pronta para isto, não estás zero pronta e eu estou a gostar disso. Como é que pode estar pronto para uma entrevista de surpresa? Eu vou deixar aqui este pod com perguntas, vou-te colocar isto, ninguém vai dizer piropes, depois estás com isto. Ajuda-me, peraí, agora tenho que ver aqui esta... para não estragar o cabelo e cenas. Tudo bem? Estás fixe? Estou. Estou. Ok, acho que está. Convidado de surpresa, pode vir. Fica à vontade, é aquela cadeira. Fabiana, já tens a convidada? Ai, é uma menina. Estás boa? Também, tu. Também, posso tocar? Pois. É assim que tu conheces pessoas, normalmente, pode, pode. Quer dizer, tu é que sabes, pode. Primeira pergunta é se ela estava boa. Está tudo bem. Se calhar com perguntas é mais fácil, digo eu. Eu não sei. Podes-me responder a perguntas? Posso. Posso, posso, posso. Se tu cantas... Pera lá, para lá. Ai. Eu não estou a reconhecer a tua voz. Se quiseres, podes tu também fazer perguntas a ela. Ah, posso? Estão aí dentro, sim. Posso tirar? Sim, 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 fica à vontade. Cantas em português ou em inglês? Em português. Ok. Posso fazer uma pergunta? Podes. Objeto inseparável que ninguém pode saber. A minha varinha do Harry Potter. Mas isso acho que se sabe, não se pode saber. Trazeste no outro programa. Ok. Por acaso não está comigo em estúdio, mas está na minha mochila. Ah, nasceu-me com ela? Sim. Ok. Eu também gostava da nossa varinha do Harry Potter. Diz-me uma coisa. Chamas-te Bárbara? Talvez. Pera lá. É. Vais arriscar ou não? É a Bárbara Bandeira. Boa! Muito bem. Olha a Bárbara, é a Fabiana. Olá. Já agora, não é? Muito bem. Bora, vamos até aqui onde se vai. Foi rápido. Foi. Fabiana, Bárbara, desculpa. Eu estou com você. Senta-te aqui. Ok. Fabiana, aqui. Sabes qual foi a minha sorte? É que eu andei a ver os teus snaps, os teus instastories, neste caso, há pouco tempo. E, portanto, estava a tentar reconhecer a voz. Não, não estás a perceber, eu estava em pânico. Ela estava em pânico desde de manhã, acho que chegou, por causa do que era. Eu sabia que poderia ser um youtuber, que era aquilo que tinha calhado aos outros, só que eu não conhecia quase nenhum, e aqueles que eu conhecia já tinham saído. Como é que estás? Estou bem, obrigada. Muito prazer. O que é que andas a fazer agora? Portanto, segue-la no Instagram, é isso? Por acaso, não sei se a sigo. Por que tu me viste nos Instastories? Porque há uma cena que é o explorar, que aparece pessoas que... Ah, é assim. Com base naquilo que tu gostas. Portanto, eu não tenho a certeza se te sigo ou se me aparece aí. E foram os Instastories deste fim de semana, por exemplo? Provavelmente. Foram, foi. Porque tu andaste no Small Summerfest, não é? No Small Summerfest, é verdade. Como é que correu isso? Correu muito bem, foi muito giro. Foi o primeiro festival que eu fui este ano. Nunca tinha ido ao Small, nunca. E foi muito giro, olha, estive lá com a Sofia, The Beauty, estive com Miguel Luz, estive vendo... Com o Guito, o Senna. Com o Guito, com esse pessoal todo. Adoras, adoras. Não digas agora coisas chatas, não é? O que é que fizeram, não sei o que, porque está ali o teu pai, também pode ser... Pois é, pai. Não sei se ele foi ou não. Não sei se o teu pai a gente fala. Se o meu pai é a minha mãe, portanto, fica a dica. Exato. Fica a dica. Vamos só te falar coisas que possas. E andavas tu a mandar piropos ali. Estava a brincar, é o meu trabalho, isto é o meu trabalho. Eu estava ali atrás. Olha lá, Bárbara, a propósito... Espera, deixa-me só perguntar, houve algum artista que tu tenhas visto que querias muito ver, conseguiste tirar foto com algum deles? Não tirei foto com ninguém. Ficou com o Gui, ficou maluco porque tirou uma foto com o Post Malone. É, sinceramente, tipo, eu sou que ia um dia antes. Eu sou aquele tipo de pessoa que não compra bilhete para os festivais. Eu não compro. Ou seja, se for, é tipo, toda a gente está a ir e eu, ok, eu vou convosco, arranjo bilhete, uma coisa qualquer. Gostei de ver o Post Malone. Gostei imenso, foi a atuação, toda a gente estava à espera. Pronto, e depois foi aquela cena do Hip Hop Tuga, que é giro também. A história do Hip Hop Tuga, é. Foi giro, mas foi mais o post, o post foi fixe. Boa, 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 desculpa, ias-te perguntar alguma coisa. Ia perguntar a propósito do tema se tinhas algum pirope preferido. Dão-lhe os páginas. Ah, piropes simpáticos. O que é que é isso? O que é que é? Eu tento dizer como ele disse, eu digo depois. Exato. Depois disso. Escreve no nosso, escreve no Twitter ou assim. Se bem que os piropes das raparigas não são tão agressivos como os dos homens. São mais polidos. São mais, são mais fofinhos. Ah é, mas há uns são específicos só de... Eu sei que os piropes têm tendência a ser mais masculinos. Eu acho que as raparigas não são... Eu nunca vi uma rapariga com um grupo de amigas assim... Olha lá. Que estava on-time. Nunca, ou tipo à subiá, tipo... Ah, já vi isso, já vi. Ah, já vi isso. Ah, mas isso acontece de ti. Não foi por... Ah, foi. Aliás, vou-te dizer que nem são as raparigas às vezes o pior. Não é o pior. Ah, são as mães das raparigas. Isso é que é mau, não é pai? Ele está a fingir que não está ali. E para o resto de realizamento de verdade, às vezes há mães e avós, eu estou agora a entrar na fase das avós, que vêm com a netinha, ai olha aqui a minha, ai tão bonita, olha aqui, o que é para conheceres? Depois começa a tapar, ai tão bonita. Eu tenho a dizer também que em Braga, no outro dia estive na digressão da Sica em Braga, eu levei uns violentes a palpões e eu não sabia onde é que andava, eu era um senhor. Eu virava para trás e havia senhoras. Mas não está, elas às vezes são as piadas. Nem piadas. São as piadas. Eu ontem fui ao concerto, eu ontem fui ao concerto Tóni Carreira, é verdade. Então eu vou estar com a concentração. Quer explicar isso? Não. Foi o encerramento. Dá-me uma boa razão. Eu tinha-te dito que tinha ido às festas de São Pedro e foi o encerramento. Ah, foi lá no Montijo. Eu fui com um grupo de amigos e um dos amigos levou a avó. E nós fomos todos com a avó. E ela mandou as cuecas ao palco. Não, no final, a senhora não. Não, mas no final estava uma fila gigante para tirar notas, para tirar fotos com eles. Malucas. Cada uma mais. Horas e horas, se eu preciso. Estão cheias de dois nas costas, mas elas aguentam. Mas ali passa ali. Estão cheias de dois nas costas, mas eu não saio daqui sem a minha foto com a Tóni. Claro. Olha, nós temos de falar de concertos também, mas não dos outros. O teu. Vai ser o teu primeiro grande concerto em teu nome. É verdade. Conta-nos lá. Pronto, dia 22 deste mês, no Fórum Montijo, vou ter uma primeira... É tudo no Montijo, está tudo a acontecer no Montijo. É tudo na minha onda. Ainda nas festas de São Pedro ou não? Não, não, não foi. Já acabou. Ah, está-te a perguntar se ela foi. Já acabou, já acabou. Vou ter o meu primeiro concerto no Fórum Montijo. É uma festa da Nickelodeon. Vão estar imenso. Vão estar. Estão aqui os artistas. Está liso. Se quiseres uma cábula. Pronto, vou estar eu. Vão estar os Aurora no meu dia. A entrada é completamente gratuita. Boa. Depois, no dia a seguir, vai estar aí pelo David. E acho que vai ser muito giro. Eu estou super nervosa. E pronto, eu não sei o que é que eu vou te fazer lá. Mas pronto, vai ser bem. Como é que não sabes o que é que és de fazer? Eu vou começar os ensaios agora e... Neste momento eu não faço ideia como é que eu vou comunicar com o público, porque eu não estou habituada a estar num palco sem estar com o meu pai. Normalmente tens um pai a tratar do assunto, não é? E é mais fácil. O meu pai é tipo... Senhoras e senhores, a Bárbara Bandeira e eu. Então, tudo bem? Canto. Canto. Adeus. Tchau. E vêm-me embora. Tu devias fazer o contrário. O quê? Fazes a tua cena. Senhoras e senhores, só porque ele quis muito. E aí, o time ao pai. Foi o alerta. Não, mas vai ser mais complicado e eu ainda não estou muito habituada. Mas agora tenho que ganhar um bocadinho de estaleca, experiência e vou ter mais alguns conceitos que ainda não posso divulgar as datas. Mas também... Mas este vai ser o grande primeiro, não é? Portanto, se são fãs da Bárbara à série e se quiserem recordar isso para o resto da vida, porque é um momento importante para ela também... Acompanhar também. Marquem presença neste primeiro concerto. Tu estás a preparar também um álbum, não é? É verdade. Agora em setembro vai sair o meu álbum. Menos nervosa com isso? Ou mais nervosa? Agora esta parte ninguém vê, não é? Minha voz eu vou estar no dia em que sair. Quando saiu o És Tu, eu lembro-me de estar em casa, literalmente, aos pulos e aos berros, a cada visualização que tinha. Foi o é tipo... Mas cheguei em não sei quantas horas, cheguei às 100 mil visualizações. Já tomei as pernas, sentaste? Não, sim. Fui dormir um bocadinho. Não, mas é sempre muito bom quando tu lanças alguma coisa. Eu já tinha lançado uma música, mas um álbum nunca lancei. E então vai ser assim uma cena boa. Vai ser fixe. E como é que estão as coisas? Já está encaminhado? Sim, já. As músicas já estão todas feitas? Não, não, não. Ainda estou no processo de composição das músicas. Desculpa. Continua. Foi muito brusco. Eu vim só buscar uma coisa. Pronto, estamos no processo criativo ainda. Mas és tu que estás a tratar de tudo. Queres que seja feito por ti ou seja aconselhamento? O que eu estou a tentar fazer é, no fundo, sendo este o meu primeiro álbum, tem que ser um álbum real. Eu não quero estar a transmitir uma coisa que não me diz nada às pessoas. Ou seja, se isto é o meu primeiro álbum é para ser uma cena à séria, é para ser eu e para as pessoas me conhecerem musicalmente. Pela primeira vez. E desde o primeiro dia ser eu. É mais aquilo. Isso é uma coisa que se fala muito e parece tão fácil, mas na verdade não é assim tanto. porque há sempre aquela necessidade ou vontade de agradar às pessoas, de seguir uma certa tendência. Não, sim. Há pessoas que, por exemplo, batem um certo estilo de música, vão fazer esse estilo de música. Eu estou mesmo a tentar, principalmente nas letras, não me interessa estar a transmitir uma coisa que eu não sinto. Uma coisa que, olha, as boidas giro. Olha, não faz sentido. Tem que ser uma coisa que faça sentido para mim. No fundo, mesmo que não seja exatamente aquilo que eu estou a viver, de alguma forma tem que fazer sentido para mim para que quando eu canto as músicas também nos concertos ao vivo, eu também sinta aquilo que esteja a cantar. E diz-me uma coisa... Sempre em português, não é? Como dizias. Sim, sim. Não vai ser tudo em português. Aquilo que eu ia perguntar era para quem te conhece e que te segue desde sempre, o que é que podes esperar deste álbum? Podes esperar uma continuação daquilo que tens feito, uma mudança porque estás tu também a mudar? Sim, sim. Como é que é? Quem me conhece, é o que eu digo, as pessoas que me seguem nas redes sociais, não mais te digam que não, elas conhecem-me. Elas conhecem-me porque veem-me todos os dias, a toda hora. Mesmo a fazer as minhas sensações, sabem a minha maneira de ser. E eu, quando estive no small, por exemplo, as pessoas paravam-me e diziam é tão estranho, parece que eu te conheço e eu nunca estive contigo e agora é que vou estar contigo. E agora com o álbum, o que vai acontecer? Eles vão sentir a continuação, eles não vão sentir uma mudança em mim. Eles vão simplesmente ver a Bárbara espelhada num álbum. É basicamente isso. E tu dedicaste-te a 100% à música? Pois, eu ia perguntar disso também. Não, eu estudo. Eu estudo, estou em Humanidades. E a música... Está a tirar boas notas ou não? Está? Está ok. Ai de mim. Não perguntei a ti, então. Não, não há culpa nenhuma. Mas quem manda? Fica a música de lado ou não? Se não tiras boas notas? É um dos castigos. É o castigo. Os meus pais sempre me disseram isso. Sem estudos não há música. Mas isso é importante. E sinceramente, acho que é isso que também me dá motivação, não é? Sim. Ok, pronto. Estou aqui, estou a acordar às 8 da manhã, mas é para depois poder ir fazer um concerto. Não sei, eu hoje. Claro, agora achas que um dia deste vais agradecer. Sim, eu sei que sim. Sim, a escola está sempre em primeiro lugar. Como é que concilias? É complicado? É um bocadinho complicado. Estás em que ano? Estou no décimo. Agora com esta fase de transição de nono para décimo ano. Pois, uma coisa que me irritou, vou fazer um desabafo com Deus. Vá, vá, confesso. Somos já nós os dois que estamos aqui. Desar as mãos, todos, amigas. Como é que uma pessoa de 14 ou 15 anos consegue decidir uma área e decidir aquilo que quer fazer para o resto da vida na escola? Eis a questão. É complicado. É complicado. No universo paira uma pergunta. A cena é, tens que escolher uma. Bem, nós dois já passámos por isso. Tens que escolher uma, mas não tens que seguir para o resto da vida. Eu escolhi desporto, só para perceberes. Isso tem tudo a ver. Estás a ver, não é? Eu escolhi economia, porque era uma das mais difíceis e como eu não fazia ideia do que queria fazer, pensei, escolho esta que é mais difícil e assim tenho mais saída. Foi muito esperto. Eu escolhi a mais fácil. Foi muito esperto, mas depois lixei-me, porque eu sempre fui de letras e fui para a economia, para a matemática. Sim, eu vejo muitas pessoas que eram da minha turma que também os pais têm alguma influência e dizem, olha, tu tens que ser médico. Pois, os pais querem que sejam coisas. E assim é que é mais complicado. É complicado. Apesar de eu saber que quero mesmo fazer da música à minha vida, eu tenho a plena noção que a música tanto pode dar como pode não dar. Não é uma coisa garantida. Não é um trabalho que eu entro às sete, que saia às oito. Exatamente. Não tem nada a ver. E por isso é que é fixe ter ali o plano B. Tenho de ter uma base. Qual? Hei-te de descobrir. Ah, filha, não sei. Fomos para a Humanidades e a partir daí... Humanidades e agora vem a ver. Vamos lá ver se alguma coisa te interessa. Tens muito tempo e vais perceber para onde é que queres ir acima tu. Aliás, já estás a ir para onde queres ir. Portanto... Sim. Afinal... É fazer o mesmo nas outras áreas. Sim. Olha, vamos só relembrar. É dia 22? É isso? Dia 22 de junho, no Fora Montijo, penso que começa às cinco até à meia-noite. E vão afetar lá a Patrulha Pata, essas coisinhas todas da Nica Loura. E pronto, e vou estar lá eu com os Aurora e acho que vai ser muito giro e queria-vos convidar a todos a estarem presentes. Estão todos convidados então e estão todos convidados também para seguir a Bárbara nas redes sociais se ainda não seguem, não é? Sim. Já vi a hora do vosso trabalho, era o mínimo que diam o efeito. Ok. Quer dizer, anda aqui um homem... Não, estou a ver. Não digam a ninguém. E ela, no final deste programa, vai deixar uma Insta Story com o melhor piropo que conhece. Sim. Assim pode ser. Ah, isso é fixe, porque dá aquela coisa de ocultar. Já, bloqueias o teu pai e a mãe. Já. Está feito. Está mais do que decidido. Passem lá e vão saber o piropo preferido da Bárbara. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Um beijinho de tudo bom para o teu álbum que sai em setembro, não é? É verdade, é em setembro. Mais ou menos. Mas é em setembro, dia 22. Tudo bom. Fica bem. Obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.